Fui gerado pelo Espírito Quer amar meu semelhante, como Cristo me ensinou Seu exemplo quero seguir Somos amigos, somos irmãos Somos filhos do mesmo Deus Vivemos pra ser lindo, espalhando o seu amor Unidos, somos mais fortes Somos irmãos Mesmo sendo diferentes, temos muito em comum É o amor de Deus e a fé que faz-nos um Tua palavra tem guiado os nossos corações E o seu reino vamos anunciar Somos amigos, somos irmãos Somos filhos do mesmo Deus Vivemos pra ser vivo, espalhando o seu amor Unidos, somos mais fortes Somos irmãos Quando vierem os inimigos Não vamos desistir Só o poder de Jesus Cristo Não nos deixará cair Louvaremos o seu nome Seu nome tem poder Seu nome tem poder Seu nome tem poder A vitória é garantida Cristo veio Cristo veio pra vencer Somos amigos, somos irmãos Somos filhos do mesmo Deus Vivemos Vivemos pra ser vindo, espalhando o seu amor Unidos, somos mais fortes Unidos, somos mais fortes Somos irmãos Somos irmãos Somos irmãos Amém.